Se você estava gravando o seu vídeo e do nada a bateria acabou, ou então de repente a capacidade do seu cartão acabou, muitas vezes o arquivo não é finalizado corretamente e esse arquivo fica corrompido. Por exemplo, esse curso que eu gravei, o arquivo de número 5 não aparece o comprimento dele, e quando eu tento executar esse arquivo, olha o que acontece, eu não consigo visualizar. Para a gente recuperar esse arquivo é muito fácil, mas presta atenção em todos os passos, não avança o vídeo. Primeira coisa, você vai baixar esses dois programas que estão aqui na descrição, um deles é o Recover MP4 e o outro é o FFMPEG, um deles vai recuperar o arquivo e o outro vai juntar vídeo e áudio. E eu vou criar uma pasta para descompactar esses arquivos, abro o Recover, seleciono e arrasto para a pasta Recuperação, pronto, arquivos copiados, agora para descompactar o FFMPEG você vai precisar do Descompactador 7Z, estou deixando o link aqui na descrição também. Clico duas vezes, abro essa pasta e copio esses arquivos aqui para a pasta Recuperação também. Já posso fechar, agora aqui dentro da pasta Recuperação, eu vou colocar todos os arquivos dentro da pasta BIM, clico e arrasto. Aqui dentro da pasta BIM, esses três aqui eu posso excluir, porque são só arquivos de texto, de documentação, e eu vou ficar com esses executáveis aqui. Dentro dessa pasta, eu vou colocar dois arquivos, o arquivo corrompido e um outro arquivo gravado na mesma câmera, colocando as janelas lado a lado, eu vou pegar o C05, copiar para a pasta Recuperação, e agora eu posso pegar qualquer outro arquivo, mas eu vou escolher um arquivo com tamanho menor, que é o C01. Pronto, arquivos copiados, agora botão iniciar, CMD, executar como administrador. Agora eu venho no endereço da pasta Recuperação, vou copiar esse endereço, Ctrl C, e aqui no prompt de comando, eu vou digitar CD, para mudar de diretório e vou colar o que eu acabei de copiar. Pronto, agora se eu der um DIR, eu já estou dentro dessa pasta e já consigo ver os arquivos dentro dessa pasta também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar o arquivo que está bom, para depois recuperar o arquivo que está ruim. Então aqui eu vou digitar, recover.mp4.exe, depois o nome do arquivo que está bom, que está funcionando, C0001.mp4, traço, traço, analyze, dessa maneira aqui. E teclo Enter. Pronto, ele já analisou esse arquivo que está funcionando, agora eu vou copiar esses dois comandos aqui, seleciono, Ctrl C, e vou colar num bloco de notas para a gente usar daqui a pouco. Depois de copiados, eu vou usar essa primeira linha de comando, para recuperar o arquivo que está ruim, o arquivo corrompido. Importante, não copia o que está aqui na minha tela, copia do jeito que apareceu para você. Agora a gente vai usar a primeira linha de comando, recover.mp4, aqui onde aparece corrupted file, eu vou mudar para o nome do arquivo que está ruim, do arquivo que está corrompido, C0005.mp4. Agora eu vou copiar essa linha e vou colar no prompt de comando, Ctrl V, e aqui ele já está recuperando o arquivo. Esse tempo vai variar de acordo com a duração e o tamanho do seu arquivo. Esse era um arquivo de mais ou menos 2 GB. Prontinho, o processo terminado. Agora, aqui dentro da pasta, eu tenho dois arquivos, o result.h264 e o result.wav. Um deles é o vídeo e o outro é o áudio, que estão em arquivos separados. Agora eu vou juntar esses dois arquivos para um arquivo de vídeo. Venho aqui no bloco de notas, vou copiar essa linha toda, Ctrl C, venho aqui no prompt de comando, Ctrl V, Enter de novo. E aqui ele já está juntando o vídeo, a imagem, com o áudio. Mais uma vez, esse processo foi muito rápido dessa vez. E aqui dentro da pasta, agora eu já tenho o resultado, ponto, move. Clicando duas vezes, eu já tenho o meu vídeo funcionando. Ou seja, o arquivo corrompido foi completamente recuperado. Diz aqui nos comentários se você também conseguiu recuperar o seu arquivo. E você que é do audiovisual, compartilha com aquele seu amigo que faz fotografia ou grava vídeos também. Grande abraço, até o próximo vídeo.